Os pontos do teu romance, claro, que eu acho que, enfim, me chamaram a atenção, assim, que tem muita diferença em relação ao romance do Jacques. Primeiro, é que é um romance bastante trágico, né? Ele começa no velório e ele termina no velório. Ele é um romance, uma espécie de romance de queda, né? É um drama familiar, é um drama de uma desagregação familiar que vai crescendo, ele vai tomando vulto e que implica, de fundo, assim, eu acho que uma concepção corrosiva do tempo. A impressão que eu tive no seu romance é que o tempo é um fator de corrosão, que vai minando essa estrutura familiar e, ao mesmo tempo, vai minando o próprio elo que essa família tem com as tradições que, de uma certa forma, mantinham a identidade dela, davam uma espécie de sustentação no chão. O segundo ponto que me chamou a atenção nele é que ele é um romance que você narra a partir de seis personagens, quatro gerações de uma mesma família. É uma coisa, é meio uma técnica quase de polifonia. Não chega a ser uma polifonia porque ele não tem simultaneidade de vozes. Então, quando um narra, depois narra o outro, depois narra o outro, tem uma estrutura que é muito bem mordida, assim, de tempo, né? Como você falou, é quase que um roteiro de cinema. Então, você começa com uma cena, um presente, vai para um flashback, mas esse flashback é narrado no presente e, no fim do romance, você começa a entrar num tom rememorativo, que são personagens do presente que não mais falam no presente, mas se lembram do passado. E a impressão geral que dá é de uma espécie de superposição de solidões, porque esses pontos de vista multiplicados, eles são muito fechados em si. O diálogo entre esses personagens é muito difícil. E acho que esse é um dos motivos, assim, porque dele ser um romance de desagregação familiar, de uma certa incapacidade de se comunicar. O terceiro ponto, eu acho que você narra muito bem, assim, o microcosmo judaico ali. Cituo o teu romance, inclusive, na comunidade da Tijuca. É uma coisa muito, inclusive, geograficamente muito circunscrita.